O finalzinho da meu cheque A gente tá balançando tudo Vamos saindo do bairro Vila Matilde e agora Dalila Eita, mas nada assim Vamos lá Buraco Eita, nois Segundona Trânsito Garoa Daquele jeito Hoje um vídeo diferente, né? Mais as box continuem Mundo box é comigo, Sidney Box Temos box diversos modelos 4K, 6K, 5G, não 5G 2x16 e assim vai Tenha vários conteúdos na sua box Um preço que caiba no seu bolso Zap na descrição Baio da Leila Minha copilota ali Precisou usar os braços agora Vai papai Entrando no bairro Paraíco Zona Leste Você vai viajar o ano que vem para a Bahia, né filha? Não, sim Vamos lá Demora muito, filha, para chegar na manhã? Dois Pertinho, peguei a avenida daquele Garou, meu, é o trânsito O semáforo abriu agora, vai fechar e abrir mais umas três vezes para a gente chegar na avenida Ó, ficou vermelho E não saindo do lugar Mundo Box é comigo, Sidney Box Entrando na avenida Itaquera Tchau 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 Tchau